Mãe pelada é debochado, é doido só pra loucura Anda de terno preto, com a máscara da bruxa O bonde dos amigos, só o menor revoltado Mas ele bola na mão, nós anda bolado De rola que no lago as novinha provocando Perdendo a calcinha quando vê a tropa passando Foi numa noite linda, que tudo aconteceu O fogo estalou, mão pelada apareceu Nosso bonde é o pinha bala, o combo nós faz o que é Então tenta a sorte, que o azar é certo Nós causar o zum zum zum, o lago de vaga é grande Muita fé em Deus, o nosso bonde é gigante Muita fé em Deus, o nosso bonde é gigante Uma pelada é debochado, é doido só pra loucura Anda de terno preto, com a máscara da bruxa O bonde dos amigos, só o menor revoltado Mas ele bola na mão, nós anda bolado De rola que no lago as novinha provocando Perdendo a calcinha quando vê a tropa passando Foi numa noite linda, que tudo aconteceu O fogo estalou, mão pelada apareceu Nosso bonde é o pinha bala, o combo nós faz o que é Então tenta a sorte, que o azar é certo Nós causar o zum zum zum, o lago de vaga é grande Muita fé em Deus, o nosso bonde é gigante Muita fé em Deus, o nosso bonde é gigante